Na cidade de Porto Velho, em Rondônia, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com Pedro Castilho, presidente do Peru. Eles conversaram, entre outros temas, sobre cooperação nas fronteiras, acesso a mercados e combate à pandemia de Covid-19. O Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia, tornou-se a sede do governo federal para o primeiro encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Pedro Castilho, do Peru. Na pauta do encontro, a ampliação do comércio entre os dois países, a cooperação em defesa e segurança, principalmente na fronteira, e as ações para o combate à pandemia da Covid-19. Bolsonaro e Castilho assinaram uma declaração presidencial conjunta. Entre outros pontos, decidiram criar um grupo de trabalho para discutir a melhor forma de facilitar o comércio e os investimentos na fronteira amazônica. Além de ampliar a conexão entre Brasil e Peru, por terra, por meio de embarcação e de avião. O Peru é o país que tem a segunda maior fronteira com o Brasil, só perde para a Bolívia. E o nosso país é o quarto maior parceiro comercial do Peru. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os dois alcançou 4 bilhões e 200 milhões de dólares, crescimento de 78% em relação a 2020. É o espírito de um bom relacionamento, que os dois países têm muito a ganhar com isso aí. Temos fronteira com nove países, mas um outro país também, uma colônia, a Guiana Francesa. E o Brasil está bem no mundo todo com esse relacionamento. E aqui, o fortalecimento da América do Sul é muito importante. Obrigado. Obrigado.